A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu venho do documentário, sou documentarista de essência e sempre vou ser. Então para mim foi um filme que até tentei de fazer em documentário, mas era impossível. Era um filme que pedia uma narrativa mais ficcional e contar com o personagem, com a dona da história para o filme, para mim foi essencial para sentir-me completamente à vontade e abordar o filme do jeito que foi abordado. Não você somente escreve com mulheres? Eu nunca vi o filme como um filme temático, nem como um filme sobre pessoas gays ou não gays. Eu acho que é um filme que fala sobre a busca de felicidade, a busca de amor, e sobre isso construí a história. A gente construiu e iniciou a história de alguma forma faz 7 ou 8 anos já, numa época que não se falava muito a respeito. Então para nós não era muito consciente que isso ia convertir-se com os anos em algo de tendência ou em algo de moda para alguns festivales. Ver dois ou três filmes compitindo em diferentes partes do mundo é muito interessante para nós, porque é uma alegria, porque é uma alegria que se debata de todos os ângulos possíveis. E mais do que nada, que se comece a entender que deve ser abrir as portas para muitos outros pensamentos e opções, busca de amor e felicidade. A gente está com muita expectativa, porque a gente tem até hoje um circuito internacional muito interessante. Estamos competindo nos principais festivais internacionais que têm que ver com esta temática. E estar por primeira vez engramado no Brasil com o filme, para nós é uma experiência bem bonita. E muito mais na Mostra de Longas Gaúchos, porque é uma parte do que se está producendo. A gente não quis estar competitivamente, não mandou filme para a seleção, mas decidiu estar presente, porque acho que este filme é gaúcho. Este filme é de todas as pessoas que estão aqui. Todo mundo está feliz por estar aqui e acho que isso tem que ser motivado de alguma forma. E aí E aí Obrigado.